Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal que os deuses te abençoem. Nesse vídeo eu estou trazendo para você as previsões de 2021 para o signo de Áries. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito e querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp, está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Bom, gente, o ano dos arianos vai ser melhor do que 2020. Você pode ficar sossegado com isso. Parte de carreira e dinheiro para vocês. Trânsitos muito favoráveis de Júpiter em Aquário e Saturno em Aquário acabam impulsionando o ariano a concretizar objetivos. O urano ajudará a diversificar fontes de renda e trará melhores oportunidades para vocês, arianos. No entanto, será necessário se organizar para que não saia mais do que vai entrar. Então você tem que ter cuidado com a sua vida financeira. Nada de ficar gastando com muita bobagem em 2021. Vai ser um ano para você juntar dinheiro. Gaste apenas no que for necessário, essencial, mudanças. De uma maneira geral, 2021 vai favorecer mudanças para você, seja em elas de casa, de carro, aluguel de imóveis, seus, ou você alugando um novo imóvel. Reformas em casa e também mudanças de estado, de cidade, de país, estão favorecidas. A partir de abril, projetos parados devem ganhar mais vigor e ânimo. Com isso, você pode começar a concretizar planos antigos e que nunca havia podido realizar antes. Aprender a dirigir, aprender o idioma, fazer uma especialização profissional, entre outras coisas que estavam paradas há algum tempo. Também terá muito trabalho esse ano de 2021 para os arianos. Chances pequenas de ficar desempregado no próximo ano. Concursos públicos estão favorecidos, pois você terá mais foco para os estudos. Você que também está há um tempão para decidir questão de aposentadoria, sair dinheiro atrasado, enfim, ano de 2021 está favorável para isso. Na parte financeira, mais especificamente, também andamento de inventários e recebimento de heranças estarão favorecidos durante o ano inteiro. Para quem deseja empreender, vai com tudo. Acredite em si mesmo, porque em 2021 o seu negócio vai dar certo. No tempo livre, atividades extras que ajudem a comunidade serão bem-vindas, tais como projetos relacionados à cultura, artes e sustentabilidade. Família e amizades, para vocês, vocês terão alguns períodos difíceis durante o ano. Isolamento, introspecção, sobretudo em março. Durante 2021, haverá um afastamento de familiares negativos e de situações tóxicas envolvendo a família e as amizades. Você pode se irritar com primos, irmãos ou tios, que lhe tirarão do sério. Isso pode estremecer um pouco a relação de vocês no longo prazo, tá? Sobretudo figuras masculinas ligadas a você. Saúde e espiritualidade. Problemas com colesterol, pressão alta, problemas gastrointestinais, problemas cardiovasculares, problemas musculares. E para os homens, cuidado com a próstata, pelo amor de céus. Além de todos esses problemas que eu falei, para os homens tem a próstata ainda dando problema. Nossa, Pedro, mas que tanto problema de saúde é esse, hein? Na realidade, não tem tanto problema assim. A tendência é que sejam problemas passageiros e pontuais. Você conseguirá resolver tudo com eficiência. A recomendação que fica é para você prevenir tais instabilidades, melhorando a sua parte emocional, para que o corpo não somatize tanto. As suas emoções estão gerando esse descompasso com a sua saúde. Cirurgias estéticas e gravidez, por outro lado, estão favorecidas durante o ano inteiro. Na espiritualidade, haverá o desenvolvimento pleno de suas faculdades mediúnicas e espirituais. Você que tem algum dom, esse é o momento de desenvolver. Vidência, clarividência, dom de cura, incorporação, enfim. Quem busca algum lugar para se desenvolver há tempos, encontrará também em 2021. Seja centro de Umbanda, Kardec, Xsara, Coven, enfim. Na vida amorosa, o primeiro semestre será um período de limpeza para os arianos. Quem tem relacionamento terá de repensar se quer ou não ficar com par, pois você começará a enxergar a pessoa com outros olhos, sobretudo com relação aos defeitos dessa pessoa. A partir de julho, as coisas começam a melhorar, e caso você tenha optado por permanecer com a pessoa, terão mais harmonia nessa relação. Para os solteiros, as novidades chegarão no segundo semestre, pois das amizades podem sair um relacionamento. Pode sair um relacionamento ou até a tentativa de mais de um relacionamento. Quando 2021 terminar, dificilmente você estará solteiro, Ariano. A recomendação é ser menos crítico e estar aberto a quem pode te fazer bem, independentemente de padrões de beleza pré-estabelecidos. Padrões de beleza que a sociedade impõe. Alguém do passado também deve lhe procurar. Seja você comprometido ou solteiro, fique atento. Mas, em suma, o ano dos arianos será bem melhor do que 2020 foi. Gostou desse vídeo? Então curte, comenta, compartilha com seus amigos arianos, familiares, enfim. Querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp, está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Se inscreve no canal, se torne membro, enfim. E eu desejo que você tenha um excelente ano de 2021 pela frente, Ariano. Mais para frente, eu trarei outras previsões para o seu signo e também técnicas e dicas para você melhorar a sua virada de ano e também o próximo ano. Um forte abraço para você, os deuses te abençoem e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.